Até quantos metros eu posso levar as saídas de fone de ouvido até o palco? Vamos substituir temporariamente esse Power Play, que é um amplificador para fones, ou seja, ele amplifica, mas ele amplifica para uma caixinha de som que vai no seu ouvido. Se eu considerar que fosse um amplificador de potência mesmo, para amplificar para caixas minha de retorno, do PA, enfim, qual que é a aplicação saudável de você fazer? Imagina que você tem lá na frente o palco, aí você usou o multicabo para trazer todos os sinais de lá na House Mix. Quando chegar aqui na House Mix, o que você vai fazer? Vai injetar tudo na sua mesa. Agora, a sua mesa vai gerar um áudio. O próprio LR da mesa vai gerar uma Mix Master para você. Os auxiliares da mesa vão gerar para você outras Mix Auxiliares. E aí você vai mandar essa Mix Auxiliar agora de volta lá para o palco. Pode ser que antes, o LR, por exemplo, antes de você mandar, passe por equipamentos que façam processamentos aqui, tipo equalizador gráfico, crossover, delay, limiter, etc. E depois disso você mande lá. Mas até aí são equipamentos que estão processando o áudio. Estou pegando as saídas que tem nível de linha da mesa, entregando nesses equipamentos que recebe linha, entrega linha, recebe linha, entrega linha. Ninguém amplificou nada. Estou com os meus sinais prontos para mandar para as caixas, para mandar para o sub. Eu jeto isso no multicabo e vai chegar lá na frente. Quando chegar lá na frente, eu vou pegar esses sinais de linha e vou encaminhar para os amplificadores de potência das minhas caixas. Ou eu vou encaminhar direto para as caixas que já são amplificadas. Você está entendendo que o fator amplificador ficou lá na frente? Porque eu estou garantindo que todo sinal gerado na mesa aqui, eu estou mandando balanceado, ainda em nível de linha lá para frente, chegando lá com qualidade e com nível de linha não amplificado, porque senão o multicabo não aguenta. Eu posso derreter meu multicabo se eu tentar rodar potência nele. E quando chega lá na frente, eu tenho os amplificadores. Aí sim eu vou amplificar e mandar para as caixas. E se são caixas passivas, esse cabo que vai do amplificador de potência até a caixa, você entende que ele tem distâncias curtas, porque o amplificador já está lá no palco, já está próximo às caixas. Inclusive, num palco grande, eu tenho parte dos amplificadores de um lado, parte do outro, já para ficar próximo aos kits das caixas. Então, nesse caso, eu acho que fica bem claro para você que se eu tentar deixar o amplificador na house mix, vai dar ruim. Porque se eu tentar já amplificar aqui, como é que eu vou pegar esse sinal já amplificado, com uma tensão mais alta, com uma corrente mais alta, injetar no multicabo para mandar para lá? Vou derreter o multicabo, não é isso? Eu sei que você perguntou de amplificador de fone, mas só raciocina isso comigo, que é para a gente aproveitar, abrir a mente da turma aí. Então, se a ideia é essa, eu deixar o amplificador lá para garantir que esse caminho até lá seja com sinal de linha ainda balanceado para evitar ruído. E só lá eu amplifico e já entrego isso para as caixas, eu deveria usar a mesma regra para os amplificadores de fone. O seu amplificador é individual, é coletivo, de rack? Enfim, a ideia é que você vai mandar esses sinais pelo multicabo e lá na frente, no palco, é onde você teria no seu rack esse amplificador ou os módulos, e lá ele amplifica para o fone, ou seja, ele já está coladinho com o fone. Então, essas extensões de fone que você vai fazer, é tudo pertinho. Vai sair do amplificador e já vai para o músico ali. Principalmente quando o amplificador trabalha com sinal balanceado, que não é o caso do HA8000. O HA8000 só trabalha com sinal balanceado na entrada dos barramentos dele. Infelizmente, nas entradas individuais dos módulos, o sinal não é balanceado. Por exemplo, se fosse o M22, procura aqui no canal, tem o kit lá, o M22 e os bodypacks M8 da EAM. Esse sim, cumpre essa regra profissional perfeitamente. Eu mando os sinais balanceados para lá, ele vai ficar ali impondo um ponto estratégico, num rack ali, no palco, recebendo os sinais balanceados para o tim, e dali eu mando para o músico. Então, depois que amplificou, esse caminho que vai para o músico, ele não é tão longo. Para eu não ter queda de tensão, já é uma potência baixa. Eu ainda vou colocar cabos longos. E eu digo longos, porque às vezes o pessoal quer fazer o que você está sugerindo. Deixar na house mix, aí já vai correr pelo multicabo, ainda vai ter um braço lá para chegar no músico. O legal não seria esse sinal já amplificado e ainda não balanceado, correndo o seu multicabo. Ah, esse sinal amplificado depois do powerplay, correndo no meu multicabo, vai derreter meu multicabo? Não, não vai. No caso do sinal amplificado para fone, não vai. Mas é um sinal não balanceado que está correndo ali, vai percorrer uma longa distância, vai ter uma queda de tensão, vai sofrer interferência, e essa interferência vai chegar lá, porque o sinal não é balanceado. Então, o correto é, mande tudo de volta para o palco balanceado. Tenha amplificadores, seja de potência, seja amplificadores para fone, que estejam preparados para receber sinal balanceado. E aí, amplificou, entrega para as caixas ou entrega para os fones. Beleza? Quando a gente começa a aprender um pouquinho de áudio, a gente acha que só tem mesa de som, amplificador e mais nada. Existe toda uma infraestrutura antes da mesa de som, depois da mesa de som, e eu preciso cuidar de cada uma dessas etapas, para que realmente eu consiga entregar um som de qualidade. Tudo isso você aprende dentro do nosso curso. Eu vou começar, inclusive, relembrando como que funciona o nosso sistema auditivo, o nosso sistema de fala, comparando isso com microfones e com alto-falantes. Sim, a engenharia foi inspirada no nosso corpo. Conceitos de eletrônica para você entender melhor o que é tensão, corrente, resistência, indutância, reatância, impedância, para você entender perfeitamente essas questões aplicadas dentro do áudio. Tenho certeza que nessas 15 horas de curso, você vai dar um up no seu conhecimento, você vai aprender muito mais do que horas e horas de pesquisa na internet, pegando informações soltas por aí. Entenda definitivamente como funciona o seu sistema de som. Assista todas as aulas e você pode baixar depois o seu certificado. Totalmente digital, hospedado numa plataforma de cursos reconhecido mundialmente, e você tem acesso fácil do seu computador, do celular, do seu tablet. Não perca tempo. Sinais, cabos e conectores. Tenho certeza que é um excelente investimento. Um grande abraço. Um grande abraço.